Karine Gama, da Climatempo, tá com a gente, vai falar sobre esse frio que chegou pra valer hoje em São Paulo. A gente já tinha falado aqui sobre a virada no tempo, mas hoje, dia mais gelado mesmo, né, Karine? Bom dia! Bom dia, Sheila, Carla, Megali, bom dia a todos. Pois é, chegou! Quem desconfiava que o friozinho fosse aparecer depois da tarde ensolarada de ontem, hoje cedo se depara com 15 graus em São Paulo. Até o sol aparece durante as próximas horas, agora a gente já tem um pouquinho menos de nebulosidade em grande parte desse leste paulista, mas não se enganem, as temperaturas quase não sobem, a máxima prevista hoje é de 20 graus por São Paulo, o período mais quente oscila ali próximo de uma até duas horas da tarde, então temperaturas bem amenas e hoje a menor temperatura do dia deve ser registrada de noite, é o que chamamos de mínima invertida, com temperatura prevista de 14 graus para hoje à noite. Então preparem os casacos porque o frio vai continuar durante o final de semana, madrugada de amanhã com previsão de 13 graus e amanhã do domingo, dia das manhãs, com 12 graus, podendo ser a menor temperatura do ano em São Paulo, Sheila. Bom, Karine, a gente vai voltar a conversar logo mais, ali perto das 10 para as 10 da manhã, no Bandinho São Paulo, respondendo dúvidas dos nossos ouvintes, falando sobre outras regiões, quem pretende viajar, nós vamos viajar. E aí a gente vai encontrar qual temperatura em Porto Alegre na Segundona, Karine? Facilito a sua vida, viu, Sheila? Nada de despachar bagagem de 23 quilos, as temperaturas de Porto Alegre e Belo Horizonte não estão tão divergentes assim, porque durante o final de semana o ar frio estará mais presente sobre o sudeste. Lá em Porto Alegre, mínima de 11 graus, máxima de 24. Como vocês chegam muito cedo, vai com casaco um pouco mais reforçado, temperatura baixa, 11 graus. Só que a máxima em Belo Horizonte também é de 24 graus, e a temperatura mínima prevista para a capital mineira é de 14. Nas duas capitais não chove, então não tem essa preocupação em relação a sair com um tempo mais encoberto, mais chuvoso, só que as temperaturas são baixas nas duas capitais, ao início da manhã e também no período da noite, e durante a tarde em ambas, máxima de 24 graus, Sheila. Você viu, quer uma notícia boa ou uma notícia ruim? A história da Karine, né? A primeira notícia boa, você não vai ter que levar tanta bagagem assim, por quê? Porque vai estar frio, você vai ter que levar só roupa de frio, que pesa pouco. Não se preocupa com a roupa de calor, porque não vai precisar. E para a Sheila, que não repete look, é fácil isso, né? É, então... Casaco de neve, aí outro casaco de gelo, aí outro casaco de... E efeito cebola, né, Carla? Pois é, porque... Porque de tarde esquenta, então... 24 graus? 24 graus com sol a pino, fica quentinho. Então fica naquele efeito cebola. Tá bom. Vai levar a sua estola de Marta? Ah, vou levar de um tudo, né, amor? Vou baixar o closet. Baús, as pessoas carregando baús da Sheila no aeroporto. É, o Miguel não falou o container? Já despachei o container do Porto de Santos. Muito bom, assim tem look para todas as horas. Carine, um beijo para você, a gente volta a falar já já, até. Até mais, tchau, tchau.